Vamos lá agora? Fala o que você vai fazer. Agora é o momento de pintar a unha do vovô. Agora nós vamos escolher outras cores. A unha da onde? A unha da mão. Ó, eu vou escolher essa cor bonitona. Vou trocar o brilho. Esse, esse. Bonitão. Ei, na mão. Na mão. É de cima para baixo, né? É porque eu não consigo. Você tá de lado aqui. Deixa eu falar. Vou pintar uma de cada cor ou uma mão de cada cor, né? Isso, inteligente, hein? Já vai pintar logo todos para não ficar abrindo, né? É a outra. Passa o botonete. Saiu, hein? Por aqui, tá? Tá bom. Eu não tô muito acostumado, entendeu? Por isso que eu pintei essa aqui, ó. Começa de cima para baixo, né? Eu já falei que eu não consigo. Eu já falei que eu não consigo. Eu já falei que eu não consigo. E o sul, com temporais e frio. Assunto para Lidiane, boa noite para você. Tá tudo junto e misturado. E subar até quando, Lidiane? É uma bagulha. É essa aqui, né? Não! Era essa! Não, não. Essa é mesmo. É essa. É mesmo mesmo. Eu fiz assim, ó. É mesmo. Oi? É mesmo. Quase, né, vovó? É. Paraná. Pega o interior da Bahia e boa parte aqui do Centro-Oeste com alerta para a baixa umidade do ar. Hoje algumas cidades do sul e do sudeste amanheceram com négua. Isso se repete amanhã? Vingou? Não, mas tá molhadinho. Não, mas tá molhadinho. Ah, é minha meia que tá molhada. Eita, eu mesmo. É minha meia que tá molhada. Tira a meia. É, minha meia que tá molhada. Tá molhada. Agora, entre quinta-feira à noite e sexta pela manhã, temos aí um aviso. Então, não tá molhada. Agora, vamos cuidar, muito bonita. A diferença é que a chuva congelada cai na forma líquida e depois, ao entrar e tentar com ar frio, congela. Tem lembrete também para sábado, quando uma forte massa de ar polar pode provocar geada entre a fronteira do Uruguai e o sul de Minas Gerais. Aqui na capital paulista, por exemplo, a temperatura pode ficar abaixo dos 10 graus. Ou seja, vem frio forte. Opa, raia. Deixa eu ver. Obrigada, gente. Levanta rápido. Levanta rápido, levanta rápido. Pega a galera aqui, põe o esmalte aqui em cima. Pega um pouquinho. Pega um pouquinho, pega mais, neguinha doidinha. Maluquinha do caramba. Eita, burrinha. Você está com pressa, vai pingar aí de novo. Está geladinha. Para o outro. É o que é mal. Um relax com três ativos. Baixote muscular, analgésico e café imóvel. Um relax. A dor para. Você conquista. Nova Previdência. Pode perguntar. Para de mexer o dedo. Para de mexer o dedo. Para. Eu vou borrar. Você vai ficar. Porque eu não vou tirar. Agora fecha. Fecha. Agora vai passar o brilho, né? Quando eu era mais nova, eu adorava que eu era mais nova. Quando eu não precisa de brilho. Oi? Vai passar o brilho. Cuidado para ele não cair. Se cair aqui, ele pega no piso. Aí a vovó mata nós dois. Coloca ele sempre aqui em cima. Ai, que bonito. Olha que bonito, gente. Vamos ver se eu até seco. Secou. Todos esses smarts é rápido. Deixa eu ver. Secou. Ah, não. Secou, não. Não cai na... Segura, viu? Segura com a mãozinha. Olha a outra mãozinha. Continua segurando ele. Olha que brilho lindo que a Yara está passando. Gente. É o brilho mármore. Oi? É o brilho mármore, né? É. O narizinho bem longe para não pegar no seu nariz. Faltou essa e o dedinho. Eita, quase que eu fiquei derrubando. Eita, quase que eu fiquei derrubando. Caraca, só falta ela fazer pipoca. Boa. Ligar a pipoqueira. Nossa linha de entrada de bebês TCL. Não é inovação, é desunção. A biomedicina é uma área que atua entre a biologia e a medicina. E no meu trabalho, eu estudo as doenças para melhorar as formas de combater. Agora fecha tudo e vamos ver como ficou o resultado. Das mãos. Das mãos. É você que vai mostrar. Filma. Muito bem. Olha aqui como ficou o estado da mão dele. Olha isso. Como ficou o estado da mão dele. Olha. Do pé. Rosa, azul, rosa, azul, rosa. Azul, rosa, azul, rosa, azul. Rosa, bem clarinho, rosa, um pouco escuro, rosa, branca, rosa, um pouco escuro, rosa, bem calinho. Rosa, rosa, um pouco escuro, rosa, bem calinho. Rosa, um pouco escuro, rosa, bem calinho. E rosa, um pouco escuro. Agora eu mostro a maquiagem. Dá uma pausa nesse filme e vamos fazer o terceiro filme.